Eu vim da rosa, eu vim da rosa, eu vim da rosa Eu fudei você, quem se acredita é só paga pra ver Se quer um show é só paga pra ver Se quer uma vez que eu não me enrolar Eu vou com o noticiário da TV, eu sou conecte De maquiagem, ninguém nunca vai me atrasar Posições especiais, se comparar não somos iguais Sim, a TV vai matar o poder Essa questão, essa questão Eu vim da rosa, eu vim da rosa, eu vim da rosa Eu me enrolaço de mim para ver Vamos no comedor de prima Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão